Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje, a TV salvará Geraldo Alckmin. Não é novidade para ninguém que o ex-governador paulista, candidato pelo PSDB em coligação com os partidos do chamado Centrão, está em maus lençóis. Apesar dos tucanos governarem São Paulo há mais de 500 anos, apesar do apoio descarado da maior parte dos veículos da mídia monopolista, apesar da simpatia do mercado financeiro, apesar de todos esses pesares, Geraldo Alckmin patina em todas as pesquisas abaixo de dois dígitos. Geraldo Alckmin, no cenário recentemente apurado pelo Datafolha, por exemplo, no cenário no qual Lula é candidato, Geraldo Alckmin chega a 6% dos votos. Mesmo na hipótese de impugnação de Lula, Geraldo Alckmin sobe a 9% dos votos. É uma previsão eleitoral mirrada, frágil, que leva hoje desespero ao partido golpista. Como vocês também sabem, o golpe de Estado realizado em 2016 contra a presidente Dilma Rousseff, e que tem características de um golpe continuado, foi dirigido por um conglomerado de organizações, partidos e grupos enraizados no chamado centro político. O golpe de Estado não foi dado pela ultradireita. A ultradireita foi uma força auxiliar do golpe de Estado. O partido do golpe, formado pelos meios de comunicação, pelo grande capital financeiro nacional, pelo grande capital internacional, por setores do sistema de justiça, polícia federal, ministério público, poder judiciário, e pelos partidos tradicionais da direita, especialmente o PSDB, o DEM e o MDB, esse partido do golpe, que se situa no centro do espectro político brasileiro, está numa situação de claríssima vulnerabilidade. Se a situação de Geraldo Alckmin já é bastante frágil, mesmo a soma com os demais candidatos de centro não permite a esse bloco ter mais do que 15% a 18% das preferências eleitorais. É o retrato do fracasso do governo Temer, é o retrato do fracasso da estratégia golpista, e também é o retrato de um processo eleitoral que, ao contrário das demais eleições desde 1994, não caminha pelo centro do tabuleiro político, mas caminha pelas pontas. As pontas somadas, Lula e Bolsonaro, hoje alcançam praticamente 60% das preferências eleitorais. Segundo as principais pesquisas, Datafolha, Ibope, CNTMDA, Vox Populi, Essas quatro pesquisas apontam um mesmo quadro, um processo eleitoral que corre pelas pontas. O que significa um processo eleitoral com esta natureza? Significa que a maioria do eleitorado quer uma mudança radical do sistema político e do país. Aqueles setores mais reacionários ou mais próximos à mensagem do neofascismo apoiam Bolsonaro. Querem uma mudança radical pela direita, uma mudança que corresponde, consciente, por opção consciente ou inconsciente, o caminho do neofascismo. Enquanto o outro setor amplamente majoritário quer que essa mudança ocorra pela esquerda, com a derrota do golpe e da sua agenda e o estabelecimento de um outro programa e de um outro sistema político. E encarnam essa mudança pela esquerda no voto ao ex-presidente Lula e no apoio ao Partido dos Trabalhadores. Numa situação desse tipo, o centro está esvaziado. O centro está machucado. E se desespera. Não é à toa que a Bolsa cai, o dólar sobe, as notícias dos jornais, os editoriais, os artigos, revelam já sinais de nítido desespero. Alguns setores ao centro já jogaram a toalha e começa o discurso de quem está buscando uma alternativa a qualquer custo. O último ativo que resta para Geraldo Alckmin é o seu enorme tempo de televisão. Geraldo Alckmin tem mais de cinco minutos do horário eleitoral gratuito. É de longe o candidato com mais tempo de televisão. Essa é sua última arma. Se o programa de rádio e TV não for eficaz, não for capaz de alterar a situação eleitoral em que se encontra o candidato tucano, em que se encontra o principal candidato das forças de apoio ao governo Michel Temer, o que nós veremos é a consolidação de um cenário marcado pela polarização entre Lula e Bolsonaro, entre o Partido dos Trabalhadores e o neofascismo. Quais são os obstáculos, quais são os problemas de Geraldo Alckmin? São alguns de maior relevância. O primeiro deles, a centro-direita foi sangrada pela ultradireita em um processo que é fácil da gente perceber. Historicamente, estamos aqui falando do que ocorreu no país há 25 anos atrás, a direita brasileira, incapaz de se reorganizar por conta própria depois do impeachment do presidente Collor, foi recrutar na centro-esquerda a força política que lhe permitiu reconstituir um bloco conservador. A força recrutada na centro-esquerda para esse papel foi o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Até o nome, meio pomposo, identificava esse partido, ao menos originalmente, com algum propósito de centro-esquerda. O PSDB, como vocês também sabem, surgiu de uma ruptura com o antigo PMDB durante a Assembleia Constituinte de 1988, quando se consolidou dentro do PMDB. Uma maioria conservadora, quando o centrão passou a ser maioria dentro do PMDB, no processo da Assembleia Constituinte, e também em alguns dos principais estados, em particular São Paulo, um grupo de dirigentes do então PMDB rompe com aquele partido e forma o PSDB. Esse grupo se concentrava fundamentalmente em São Paulo. Era um grupo relativamente raquítico, com exceção de Mário Covas, que tinha um certo cabedal eleitoral, tanto assim que chegou a próximo de 10% das eleições presidenciais de 89, o restante tinha força regional ou não tinha qualquer força eleitoral. Vou aqui me recordar que, em 1988, na eleição da capital de São Paulo, José Serra, por exemplo, ficou em quarto lugar nas eleições presidenciais, nas eleições para o prefeito, perdão, da cidade de São Paulo. Atrás da Erundina, que ganhou as eleições, do Maluf, que foi segundo colocado, do Leiva, que era o candidato do PMDB, Serra não chegou a ter 7% dos votos. O PSDB, portanto, era uma força raquítica. Ainda que uma força raquítica, era uma força que foi sendo adotada pela burguesia financeira de São Paulo. Foi estabelecendo relações com a burguesia financeira de São Paulo, rapidamente, em função do discurso que encabeçava, e particularmente da doutrina que seu principal pensador elaborava. Fernando Henrique Cardoso dizia que o problema fundamental do país era entre a modernização e o atraso. Não era um problema da luta de classes, entre a classe trabalhadora e a burguesia. Não era um problema de concentração de riqueza e de concentração de pobreza. Era um problema entre modernização e atraso. Portanto, do lado da modernização, poderiam estar várias forças que tinham interesses econômicos distintos. Poderiam estar setores da tecnocracia pública, setores importantes da burguesia, do capital financeiro. E com esse discurso, o PSDB foi encarnando a modernização capitalista, a modernização capitalista de tipo neoliberal que a burguesia brasileira ansiava. E o PSDB, embora pequeno, foi sendo adotado. Virou um mascote da burguesia financeira de São Paulo. Quando a direita precisou se reorganizar depois do impeachment do Collor, foi buscar nesse partido e foi buscar no seu principal dirigente, Fernando Henrique Cardoso, sua saída eleitoral para enfrentar o PT e Lula em 94. A direita se reorganiza, portanto, ao redor do PSDB, que faz uma coalizão estrutural com o DEM, que era o grande partido do capital agrário. Então se chamava PFL, Partido da Frente Liberal. Nessa situação, os votos tradicionais da direita brasileira, da direita bruta, da direita antidemocrática, da direita fascista, foram para os braços do PSDB. Não havia candidato próprio dessa direita. Era como se no Brasil não existisse direita. É como se a disputa no Brasil, aparentemente, fosse do centro para a esquerda. Porque os votos fascistas, os grupos reacionários, os grupos que apoiaram a ditadura, desde 94, apoiavam o PSDB e o DEM. Quando isso se rompeu? Isso se rompeu há pouco. Se rompeu desde 2013. Se rompeu particularmente durante o impeachment da presidente Dilma. E se rompeu. Por quê? Para desestabilizar o governo, para violar a Constituição, para derrubar um governo democraticamente eleito. Era necessário, na estratégia golpista, mobilizar as camadas médias. Obviamente que o PSDB não tinha nenhuma capacidade de mobilização das camadas médias. É um partido engravatado, de punhos de renda, de abotoadura, de gravatas bem postas. Essa gente não bota massa na rua. Quem bota massa na rua é a direita fascista. É a direita reacionária, que tem um discurso de mobilização das camadas médias mais acessíveis ao discurso antipetista, ao discurso racista, ao discurso regionalista, ao discurso misógino. Esses setores ultra-reacionários somente poderiam ser mobilizados por uma direita de tipo neofascista. E o PSDB foi lá e abriu as jaulas. O neofascismo, que desde a redemocratização estava encarcerado, foi libertado para cumprir os serviços, para fazer o serviço sujo, para cumprir uma tarefa da luta contra o PT. Só que esse neofascismo ao tomar as ruas, quando o PSDB, o DEM e o MDB, os partidos que conformam o núcleo duro do partido do golpe, quiseram colocar essa gente de volta na jaula, porque o serviço tinha sido feito, o PT tinha sido derrubado do governo, quando, enfim, tentaram colocar essa gente de volta na jaula, essa gente diz negativo, nós queremos ter vida própria novamente. E essa gente passou a empoderar Jair Bolsonaro como sua alternativa eleitoral. Essa é a razão pela qual Jair Bolsonaro hoje, a principal razão pela qual Jair Bolsonaro hoje, tem 20% dos votos, enquanto o Alckmin voltou à irrelevância histórica que tinha o PSDB, ali patinando entre 6% e 9% dos votos. O voto da direita se quebrou com o voto que antes era emprestado da ultradireita pelo PSDB, indo novamente para a margem extrema do reacionarismo ao redor da candidatura de Bolsonaro. Ajudou muito o fortalecimento da candidatura do Bolsonaro e esse roubo de votos do PSDB a hipocrisia dos tucanos. Os tucanos enchiam a boca para falar de corrupção. Eram os campeões de denunciar o PT. O Aécio Neves falava contra a corrupção. O Serra falava contra a corrupção. O Alckmin, o Santos de Odebrecht falava contra a corrupção. E os fatos mostraram que o PSDB estava chafurdado na lama com valores estupidamente superiores àqueles pelos quais o PT é denunciado. É dinheiro no exterior, o dinheiro da campanha do Serra levado para fora pelo banqueiro Ronaldo César Coelho. É o dinheiro do Rodoanel, do Paulo Preto, com depósito na Suíça de mais de 100 milhões de dólares. É o dinheiro que aparece nas contas dos mais aliados tucanos, em especial do Aécio Neves, que só em relação à JBS tungou 2 milhões de reais na mão grande. Hoje, Aécio Neves, que posava com aquela arrogância toda, fugiu da raia. Nem vai disputar eleição para o Senado contra a Dilma. É um candidatinho a deputado que faz ele campanha escondido a pedido do seu próprio candidato a governador. Ou seja, a hipocrisia dos tucanos explodiu. E com isso, a transição do voto que tinha sido do PSDB nas eleições anteriores transitou com mais facilidade para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, um sujeito sem maiores papéis no centro da vida política brasileira até hoje, Bolsonaro pode ainda fazer o papel de bom moço, de varão de plotarco, de homem honesto, que não tem nada a ver com a corrupção. E com isso, ele também conseguiu uns pontinhos junto ao eleitorado do PSDB quando se rompeu a hipocrisia do PSDB. Essa hipocrisia se consolidou, a ruptura dessa hipocrisia se consolidou quando o PSDB fez o acordo com os partidos do Centrão, que é o grupo de partidos com maiores acusações de corrupção pela própria Lava Jato que o PSDB tanto apoiou. Isso também criou um curto circuito no eleitorado tucano. Criou um ambiente muito favorável ao Bolsonaro. A sombra desses fatores é que leva à vulnerabilidade do candidato tucano. O candidato tucano não poderá contar com ninguém a não ser consigo mesmo para enfrentar essa situação. Porque, evidentemente, o PT e as forças progressistas não irão fazer da polarização com Bolsonaro o eixo fundamental da sua campanha. O eixo fundamental da campanha do PT será contra o próprio Alckmin, porque o Alckmin é o grande candidato do partido do golpe. O Alckmin é o candidato do Temer, o verdadeiro candidato do mercado financeiro, dos meios de comunicação. É o candidato que expressa a agenda ultraliberal. E, do ponto de vista eleitoral, é evidente que o PT prefere enfrentar em um eventual segundo turno o Bolsonaro para conseguir unificar um conjunto mais amplo de forças contra o neofascismo. Portanto, o Alckmin não pode esperar qualquer ajuda da campanha do PT ou mesmo da campanha do Ciro Gomes ou de qualquer outro candidato do próprio centro político. Quem vai fazer, quem terá que fazer o trabalho de enfraquecer o Bolsonaro é o Alckmin. E através da televisão. não é fácil. Vou aqui recordar que, em 1989, Ulisses Guimarães era o candidato pelo PMDB. Aureliano Chaves era o candidato pelo PFL. Era uma eleição fragmentada como a de hoje. A soma de Ulisses e Aureliano, do PMDB e do PFL, que eram campanhas separadas, mas somando ambos, chegávamos a mais de 70% do horário eleitoral gratuito. O PMDB, na época, tinha quase dois terços da Câmara dos Deputados. E o PFL tinha outros 25%. Eles dominavam o ambiente parlamentar e, portanto, o horário eleitoral gratuito. Ulisses Guimarães terminou com menos de 5% dos votos. Aureliano Chaves com menos de 2% dos votos. Mostrando que a televisão não decide tudo. Pode muito, mas não decide tudo. E era uma época onde só havia a televisão e o rádio como instrumento de campanha. nem havia internet. Estamos falando de 1989. E por que que a Aureliano e Ulisses afundavam? Porque eles estavam profundamente vinculados ao governo Sarney, que era muito impopular, mas era bem mais, tinha bem mais apoio do que o governo Temer, ao qual está organicamente associado o senhor Geraldo Alckmin, seu partido e a coalizão que o apoia. Geraldo Alckmin é o candidato de Temer e a televisão, ao invés de esconder isso, pode expor cada vez mais, gerando um efeito contrário ao esperado, que é a desidratação final de Geraldo Alckmin e o fortalecimento de Bolsonaro. A situação de Alckmin é tão dura que setores da burguesia começam a pensar numa outra alternativa no centro. Entre essas alternativas, transferir o apoio para a Marina Silva, como já tentaram fazer em 2014. Fazer da Marina Silva a candidatura da centro-direita. Há dificuldades, ela tem muito pouco de tempo de televisão, ela passa uma imagem de uma figura frágil, uma eleição polarizada, é uma eleição na qual o eleitorado busca quem resolva, gente muito firme, que seja capaz de liderar processos de transformação ou de reação, não é à toa, que Lula está lá em cima, Bolsonaro está bem abaixo, mas na frente dos demais. São figuras que para o bem ou para o mal expressam radicalidade, força, capacidade de combate. Marina não passa sem pressão, mas começa a ser especulada como uma alternativa diante da desidratação do senhor Geraldo Alckmin. Outra alternativa que começa a se discutir é que todos os candidatos do centro renunciem em prol de um outro candidato que apoiado pela coalizão PSDB-Centrão venha a surgir tentando unificar todo o centro. É uma operação muito difícil porque essa altura do campeonato com o fim do prazo registro significaria que os partidos que renunciassem a ter candidato presidente da república competiriam nas eleições parlamentares de uma maneira fragilizada porque não teriam candidato a presidente. Baixou o desespero no centro. Alckmin Interacte se decidir se ataca frontalmente Bolsonaro ou não. Corre riscos com isso. já está provado que ataques frontais ao Bolsonaro podem ter o mesmo efeito que ataques frontais ao Lula ao invés de enfraquecer fortalece. Por que isso ocorre? Porque quando você tem candidaturas com muita identidade programática e de classe o ataque convoca o patriotismo dos apoiadores não leva a dúvida leva a mais engajamento a mais militância a uma defesa mais ardorosa e isso se espalha pela sociedade quando esses grupos são capazes de vocalizar para um auditório muito grande suas opiniões. Esse é o caso do Lula fundamentalmente e do PT e o caso ainda que num ponto bem menor do Bolsonaro. Mas Alckmin não tem muita alternativa se não atacar Bolsonaro como é que ele pode tentar recuperar os votos que a ultradireita lhe roubou? Como Alckmin vai tratar na televisão o governo Temer? Vai atacá-lo na clássica construção hipócrita do PSDB de sempre fingir ser aquilo que não é? Também é outro risco. A tendência principal hoje não resta dúvidas é de que o quadro permaneça polarizado entre Bolsonaro e o PT entre Bolsonaro e Lula e isso é bom para a democracia é bom para a democracia que as forças progressistas enfrentem as elites do país sem verniz nem máscara a cara da elite do país não é o bonitinho do Alckmin aquele jeitinho de gerente de banco homem bem comportado de boa família que reza de manhã à tarde à noite que é um homem temente a Deus que parece ser um bom moço um bom médico um bom pai de família essa não é a elite brasileira a elite brasileira tem a cara do Bolsonaro a elite brasileira tem a cara daquele homem que votou votou na memória de brilhante Ustra no impeachment da Dilma é a cara reacionária fascista racista e é bom para a democracia que as forças progressistas enfrentem ao Bolsonaro acabando com essa geringonça formada pelo PSDB desde 94 que é uma direita que não tem coragem de assumir claramente qual é o seu programa qual é a sua perspectiva de classe e o que querem para o país Alcum está afundando claro tem artilharia tem apoio tem a mídia tem o capital financeiro tem tempo de televisão pode vir a se recuperar mas hoje essa não é a tendência principal nesse momento é possível arriscar a seguinte afirmação nem a TV salvará Geraldo Alves pessoal encerra assim a exposição de hoje antes de terminarmos o programa duas mensagens importantes a primeira delas façam a assinatura do canal do Opera Mundi no Youtube nesse canal vocês poderão assistir as edições anteriores do programa 20 minutos e de outros programas de outros programas da TV Opera Mundi bem como acompanhar ao vivo as transmissões dos nossos programas o Youtube é uma plataforma mais amigável para transmissão de vídeo para interação para o comentário e portanto nós temos incentivado isso a assinatura do Opera Mundi no Youtube segundo recado fundamental não deixem de fazer uma assinatura solidária de Opera Mundi www.operamundi.com.br barra apoio essa assinatura solidária é um pequeno valor que se paga mensalmente que nossos espectadores e leitores pagam mensalmente e essas assinaturas acabam por formar os recursos necessários para o Opera Mundi continuar a oferecer o melhor serviço jornalístico possível a investigação jornalística a análise a batalha cotidiana de ideias e informação contra a mídia monopolista repito faça sua assinatura solidária de Opera Mundi www.operamundi.com.br barra apoio vou assim encerrando o nosso programa de hoje nós voltaremos a nos ver na próxima terça-feira com o 20 Minutos História eu queria agradecer a audiência agradecer a participação e a assistência de vocês deixando um grande abraço e voltaremos a nos encontrar na terça-feira até lá a próxima terça-feira a próxima terça-feira Obrigado.